Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês, pessoal, estou passando aqui, pessoal, para mostrar aqui o meu trabalho, lá, vou deixar o link lá nos comentários, desse vídeo, como que eu preparei esse equipamento aqui, aqui, ó pessoal, vou mostrar para vocês como que ficou, ó, que luxo, pessoal, ó, se quiser aprender como foi feito, se quiser aprender como foi feito, vai lá no link lá que eu vou deixar lá nesse vídeo aí, e eu estou preparando as coisas aqui, pessoal, vou ver se eu faço uma peça de praia, amanhã, de manhã, sexta, se Deus quiser, e eu volto com vocês tiverem lá, tá show? Fica ligadinho, hein? Aí, pessoal, é um amigo meu, viemos junto pescar hoje também, daqui a pouco aí, a gente chega perto aí, tá lá embaixo já, pessoal, o, as varas, tá tudo na espera aqui já, vou... Pessoal, olha quem está pescando comigo aí hoje, ó... Vou acabar com tudo, ó, hein? Pessoal, esse homem aqui, se ele não põe na peixe, porque não existe peixe no mal, pessoal, o cara é fera. A gente põe aí, tá lá também, ó. Vou arremiar até lá. Pessoal! Pessoal, tudo aí, pessoal! E aí, pessoal, tudo aí, ó! E aí, pessoal, o magrezinho aí, coisa linda! Pessoal, vou andar ele aqui pro flip, é o primeirinho de hoje. Pessoal, fica ligadinho que vai sair mais um zinho, hein? Pessoal, tudo aí que se via, ó! E aí, pessoal, mais um bairzinho aí, ó! E aí, coisa linda! Pessoal, parece que tem um peixinho de beirada pegado aí. E aí, coisa linda! Pessoal, peguei esse bairzinho aqui, ó! Eu vou fazer uma isca, né, pessoal? Que não dá até uma isca. Tomazinho desse bairro que eu peguei! Pessoal, eu vou fazer a soltura dele. Vou usar um zinho pra fazer carnada. Aí esse aqui agora é jogar pra vida. Pessoal, ele tá começando a chover, hein? Já tá dando uns pinguinhos já aqui no região. Pessoal, pô! Pessoal! Pessoal, pô! E aí, pessoal? Pessoal, se você pegar aqui, ó, um barbudo, pessoal. É, pessoal? Que bonita. Pessoal, vou usar ele com carnada e se tira um peixe grande aí, tá meio complicado. Nós estamos sem isco, praticamente. Aí, até uma isca. É, pessoal. É, pessoal. É, pessoal. Pessoal, peguei mais um peixe aí, ó. E aí, pessoal, mais outro bike, ó. E aí, pessoal, vou mostrar com vocês aí, ó, o que eu consegui fisgar, pessoal, aí, ó. E aí, pessoal, um siri, é. E aí, pessoal, olha o tamanho desse monstro aí. E aí, pessoal, vou levar ele pra botar na panela, aí. Bicho graúdo, hein. Pessoal, o homem pegou um peixe aqui. Filma aqui, amor. Filma aqui, amor. Vem cá. Hã? Nossa, vem cá, amor. Vê se tá filmando, né? É que tá gostando ali, hein? É grande. Tem uma colação bonita, hein? Meu Deus. Trabalha aí, Júlio. Tira pra nós aí. Ai, machucou o dedo. Meu Deus. Que coisa triste, hein? Controle no pé. Já machucou o dedo dele, galera. É. Ó, já acertou, hein? Ó, já acertou, hein? Vai sair sim. Tá falando que vai, sabe que vai. Só que vem pra cima. Ele tá arregaçando a mão. Meu Deus, você tá me dando gastura. Ganhar aí e passa assim na linha. Tá me dando gastura, ver se deu o dedo. São drogas assim. Colocar a linha. Não, mas não brinco ela depois, não. Passa ela. Tá dentro da peradinha, vê? Vai no ponto. Pessoal, o bicho aqui é grande. Ele vai tirar sim, se Deus quiser. Ele vai tirar sim. Ele vai conseguir tirar sim. Ele vai tirar sim. Levá-la pra fora, Linha? Tem que puxar pra fora. Não, 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 vai. Tá, não tô enrolando, não. Puxa a linha? Vou puxar, vou puxar. Deixa eu ver onde ela tá aqui. Muito grande, galera. Que bichona. Meu Deus do céu. Dá até medo. Meu Deus do céu. Virou, virou, virou. Meu Deus do céu. Vai jogar mais pra cá. Cuidado. Que bicho, olha. Vai, Julio da Valdegar. Garra, garra. Vai, amor. Bora. Tirou, tirou. Aí. Ô, Glória. Que bichona. Ô, que bichão, galera. Ah, e essa raia já foi pego. Ela tá sem o ferrão? Tá. Pessoal? Meu Deus. Puxa mais pra cá. Meu Deus. Ah, não. Sem ferrão, não. É cá que eu vou explicar pra vocês. O ferrão que era dela morreu, ó. Coitado. Caiu. O ferrão que era dela caiu. E num lugar tá nascendo outro, ó. Entendeu? Um sinal aqui, ó. Que o outro caiu e agora tá nascendo outro. É, que coisa linda, ó. Muito linda. Olha isso, galera. Olha lá, morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ô, bora, Julio. Ressuscita. Tá tudo pra caramba. Me cortou o dedo. Queimou minha mão por baixo também, ó. Quase que entra na mão, ó. Meu Deus. Ó, tudo marcada. Pessoal, eu nunca vi um peixe tão forte na minha vida, né? É forte. Nunca vi. Muito forte. Mas dá o quê? Mais 5 quilos? 5? Tem o quê? Uns 10? É. Eu não falei pra você que ele vai com o peixinho na cabeça do peixe? É, mesmo. Foi na cabeça de quê que você apanhou? De... A cabecinha do papaterra. A cabecinha do papaterra. É, a cabecinha do barbudo, galera. Que ele pegou. Caraca, cabecinha. Muito grande. Muito grande. Tem um derrubado na boca dessa aqui. Tem. Traz aqui, ó. Pessoal, olha só. Tem até um zon na boca dela, ó. Esse alzol nunca arrancava. É. Nossa. É porque popô, né? Ela conseguiu escapar. Olha isso, gente. Esse cabocinho é de alguém. Olha a boca dessa bicha. Simplesmente... É ela ou ele? É ela. É ela? Ela só encostou na linha dos camaradas. Rapaz, ela arrancou. Vou olhar o carretel dando embora, né? Ela foi. Quase o peco, né? Muito grande. Muito bom. Olha isso aqui. E esse? É, só ficar pra estourar, tá lá. Tem que tirar a foto. Botar no quadro da parede, pessoal. Rapaz. Muito linda, muito linda. Vamos levar? Vamos levar. Vamos levar. É essa? Pessoal, fala aí. É, essa filmagem ia ser compartilhada tanto na parede dele, na parte de mim. Opa! Nós vamos estar levando ela. Essa raia aqui na região, ela pode ser pescada e pode ser levada também, entendeu? Consumo. Mas o tamanho dela está ótimo. Está ótimo. Ótimo, excelente. É não, viu? Porque foi na mão. Soltou. Soltou. É porque foi na mão. Pessoal, a gente já volta aí. Dá uma recuperação folha. A gente, botando os homens aqui, amarrar. Olha o tamanho da foto desse irmão. Não é os peixes, né? Pessoal, ensinamos ela aqui. Ah, é. Está se alferrão. É. Como se fala? Tem mais de 50 kg, pessoal. Não é brincadeira, não, ó. Ele sozinho não consegue levantar, não. Sozinho você não. Aí. Aí, galera. Tem que precisar de dois para levantar. Precisa de dois para levantar, porque um só não consegue, não. É, acostumado, aqui é o pequeno. É. É. Aqui é aí, dia de 30. Ela tá aqui, meu Deus. Pessoal, ó, desde já, espero que eu tenha gostado aí na pescarinha. Grande abraço para cada onde eu tenho. Agradecer o homem aqui. Rapaz, foi um troço incrível. Eu falei, em duas horas vai sair. Ele inventou de botar essa bicha gigante aqui. Sim, eu sei não. E eu, desanimei, fui guardando as coisas, acabou mesmo. Pau! Bateu. Para a gente mesmo esperar, bateu. Eu peguei o carretel dentro da água, doutor. Dent da água, sim. Fui mesmo. Estava levando o carretel dentro. Entendeu? E até agora, viu? Vim, vim, não. Depois, viu, doutor e batei sim. Aí, não é perna da travinha lá, é. Aí, tão doido, rapaz. Pessoal, então a gente se encontra onde, irmão? No próximo vídeo, se Deus quiser. Isso aí. Para ali atrás dela, rapidinho. Pessoal, olha que amostra, estou seguindo tirando fora aí. Chegando, hein? Como vocês viram aí a briga. Pessoal, ela tem mais de 50 quilos brincando aqui. 60 quilos mesmo. Ou mais, né? Rapaz, acho que tem mais que nós dois temos que levantar juntos. Isso. Que é pesado pra caramba. Pessoal, espero que vocês gostem. se inscrevam, compartilhem até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí. Olha, ele tá fazendo isso porque ele tá sem ferrão. Ela aqui, pessoal, ó, explicar pra vocês porque ele fez isso. O ferrão que ela tinha caiu e tá nascendo humildinho, ó. Por isso que a gente tá segurando ela aqui dessa maneira e brincando. Mas... E outra coisa, não vamos levar ela pra comer, pessoal. Mas não vamos soltar ela, não. Porque o porto dela é grande. Porque é que na região nossa, ela não tem cição. Tá, chau? Pode levar.